Bom, e hoje teve protesto de motoristas de táxi em Curitiba. Os detalhes estão no nosso portal massanews.com. Eles são a favor do projeto de lei que deve regulamentar os serviços de aplicativo, como Uber, por exemplo. Você vê aí essa foto na frente da Prefeitura da capital, esse protesto em Curitiba que começou no aeroporto. Em outra cidade do estado também teve mobilização. Em Foz, o local escolhido para protestar foi na entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Os motoristas não querem o Uber na cidade. O aplicativo começou a funcionar na semana passada. Em Ponta Gross, os taxistas se reuniram na Prefeitura. De acordo com a proposta, os motoristas de aplicativo devem usar carros com placas vermelhas e também cobrar mais pelas corridas. O texto ainda limita o número de carros que podem oferecer o serviço.